O medo da morte, ele está sempre à espreita, no fundinho, em algum lugar da nossa cabeça Quando a gente vem para um precipício, que nem esse A primeira ideia que vem na minha cabeça quando eu faço isso aqui Digamos, eu realmente corro com o perigo de morte É como se viesse uma ideia, tipo, coloca a mão, te prende, te segura Para garantir que tu não vai morrer Um instinto, um mecanismo que só quer poupar energia, só quer sobreviver, só quer ficar de boa Que a inteligência do teu corpo está corroborando, está colaborando com esse mecanismo de sobrevivência E a gente tem que ser forte o suficiente como seres humanos E não só ceder os impulsos naturais de... O que vai acontecer? Não, te segura É a primeira ideia que sai o que você está fazendo Segura bem, tu vai morrer Fazendo esse tipo de coisa, cara, fica bem claro Fica bem claro o quão inteligente teu corpo é O quanto tu não manda porra nenhuma na tua mente Teu inconsciente é muito maior do que a tua parte consciente Mas nós não somos nem uns animais irracionais Nós somos talvez a única espécie desse planeta Que é capaz de ir contra os próprios impulsos de sobrevivência Os próprios impulsos de dormir um pouco mais De comer um pouco mais De transar um pouco mais, sabe? Os próprios impulsos, cara De ficar assistindo filme um pouco mais Ficar de conchinho um pouco mais Nós conseguimos ir além Nós conseguimos pará-los Nós conseguimos raciocinar Para o melhor da nossa sobrevivência Tanto no presente, quanto no futuro Tu também tem que entender que tu, como ser humano Um animal mais sofisticado dessa natureza Dessa planeta Tu pode, como ser humano, escolher Não ir pelo caminho mais fácil Não ir pelo caminho mais passivo Que mais poupa energia Tu enfrentar a tua zona de conforto suficiente E dizer, velho, não Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso Que se foda a passividade Que se foda poupar energia Eu quero exercer energia Que eu quero aprender isso Eu quero masterizar essa habilidade Eu quero E é assim, cara É assim que tem sido toda a minha vida Com tudo Com socialização Com business Com empreendedorismo Foi assim com começar a dirigir um carro Foi assim com começar a editar vídeo Foi assim com fazer vídeos Cara, faz no mínimo umas seis semanas Que eu não faço exercício Então, velho Pra mim voltar pra uma academia Ou voltar a fazer um esporte constantemente Agora, já que eu tô um tempo parado É mais difícil É óbvio Sabe? E se eu já tive algum tipo de disciplina no passado Com esse esporte Ou com a meditação Ou com um tipo de dieta Um tipo de alimentação específica Se eu já provei pra mim Que eu sou capaz De entrar numa disciplina E saber fazer a coisa acontecer É mais fácil no futuro Concorda? Se eu nunca mostrei Intelectualmente pra mim Que eu posso Vencer esses meus impulsos É mais difícil E voltar sempre Também tem esse período de dor Que a gente passa Talvez tudo que você precise É a experiência De ser o protagonista Da própria história Viver a sua própria glória Sair dos bastidores Deixar de ser um espectador E ir lá e fazer acontecer Você sabe que tem esse potencial Dentro de você É aproveitar as oportunidades Que aparecem na sua frente Viajar, conhecer pessoas Sentir capaz de se virar Nesse mundão tão gigante E você pode ter essa atitude De protagonista Mas a escolha É o que resta Na nossa história Esse mecanismo de sobrevivência Ele já nos salvou Sabe-se lá quantas vezes Na história da humanidade Agora Hoje em dia Temos modernos de internet Esse mecanismo funciona Às vezes de um jeito Muito passivo Onde Você acaba sempre querendo Poupar energia Sempre querendo fazer O mínimo possível Sempre querendo Ir pelo caminho mais fácil E é isso que o teu cérebro Quer, é isso que o teu cérebro Faça O teu corpo inteiro Cada célula do teu corpo Está programada Para sobreviver Eles não estão programados Para você ser feliz Para você intelectualmente Estar tendo um orgasmo Mental Não é isso que é A programação Da inteligência Do teu corpo É sobrevivência Reprodução Bora Colocar esse desafio Proativo na nossa vida Porque Ninguém pode fazer por nós Mas Se for a vida Que nos colocar Num precipício E não for uma escolha Consciente nossa Quando o cara Não está preparado Aí o pior Pode acontecer Não está bloqueado No Não está bloqueado Eu, por favor, Não está bloqueado A cidade Não está bloqueado A CIDADE NO BRASIL